Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 BR-101, atravessando a cidade de Xexéu, no Pernambuco, na divisa de estado com Alagoas. Vem comigo e vamos lá! Então galera, estamos cruzando a cidade de Xexéu, a rodovia tem um tipo de rodoanel aqui na volta, portanto acho que não está todo ele pronto, então a placa nos mandou por dentro da cidade. Eu estava vendo que tem umas máquinas ali, então estamos cruzando a cidade de Xexéu aí, então já mandando um abraço para Xexéu, galera que da cidade, se tiver alguém que nos acompanha por aí, então a gente já está deixando o nosso forte abraço para a cidade de Xexéu, cidade pernambucana aí e quase Alagoana, quase Alagoana, porque é na divisa de estado. Depois da cidade aqui já fica a fiscalização ali, onde se nós tivéssemos carregado, nós não estamos, estamos vazios, mas se tivéssemos carregados teria que parar ali, apresentar a nota fiscal, no nosso caso nós vamos cruzar reto. Eu, na verdade, ia tentar seguir o rodoanel ali, galera, mas a placa dizia que era para entrar. O outro colega lá na frente que vocês estão vendo, o outro caminhão lá, o colega vamos dizer, porque é outro caminhoneiro que vai na nossa frente, ele também entrou por aqui, então nós decidimos seguir ele, digo, vai que eu erro, eu não conheço muito a região. Na volta, quando nós fomos para Natal, que passamos por aqui, nós fizemos o rodoanel, inclusive daqui onde a gente está agora, do lado esquerdo, que eu consigo ver os caminhões subindo lá, tem um morro lá, está subindo. Portanto, eu não lembro de ter prestado atenção se tinha, se retornando passava por lá também, né? Mas como a placa dizia que era por aqui, a gente cruzou por aqui. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, né, galera? A gente tem feito aí vários vídeos aí nessa viagem aí pelo Nordeste, e para mim, muita novidade, região que eu não conhecia, eu só conhecia até a Bahia, até Salvador, de Salvador para frente eu não conhecia mais nada, então depois de Salvador ali, depois da Bahia a gente cruzou aí por Sergipe, Alagoas, Pernambuco, cruzamos também por, como é o nome da cidade lá, do outro estado? Paraíba. Paraíba, Paraíba, Fernando aqui, eu estou igual, eu estou ficando igual o nosso amigo parceiro aí, o marinheiro da estrada, a esposa dele, que é a memória dele, né? Aí, de fato, galera, estou vendo o retrovisor aqui, é cortada a rodovia ali atrás, ali, ó, deste lado aqui, deste nosso lado aqui, é cortada a rodovia, é por isso que tem que atravessar pela cidade. Mas beleza, então. Então, a Fernanda é minha memória aí, mas quando eu esqueço de algum nome, ela que lembra. E, então, cruzamos paraíba, Rio Grande do Norte, então esses estados aí eu não conhecia, né? Só conhecia até Salvador, até a Bahia, até Salvador, então, conhecendo, desbravando estados. Agora conhecemos mais estados, mais regiões, mais culturas, vamos dizer assim, né? Se estiver gostando do vídeo, já deixa seu like. Você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se no canal e seja bem-vindo, é claro, né? Inscreva-se no canal aí, clica no sininho se gostar. Se não gostar, pode fazer a mesma coisa que não tem problema, galera. E quem quiser, pode deixar comentário abaixo. Se você está chegando, pode comentar lá embaixo. Olha, estou chegando pela primeira vez no canal, estou chegando através do Instagram. Então, a galera que quiser nos acompanhar no Instagram, Jardim 566 também. Então, olha, vi você lá no Instagram e decidi acompanhar seu canal. Ou estou vindo através de outro canal, de algum outro colega que comentou o nome do seu canal aí. Então, deixe seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você achou da região. Então, se você conhece a região, algum comentário da região, fique à vontade. O canal é de vocês, como sempre eu falo. Beleza? E é isso aí, então. Já chegando quase na divisa de estado aqui. Cruzamos ali pela cidade de Chechel. Pelo meio do centro urbano. E agora, estamos ainda em Chechel, mas já se afastando da cidade. Nos afastando da cidade. Estamos no quilômetro 208 da BR-101, estado do Pernambuco. E aqui na frente já vai ser o posto fiscal. Galera, está neblinando aí. Então, de vez em quando eu vou ter que dar uma limpadinha no para-brisa. Como agora, um exemplo. Só para vocês, as imagens tentarem ver se ficam melhor. Na verdade, agora eu vou ter que deixar ligado. Não está parando a neblina aí. Desculpem aí pelo limpador de para-brisa, que ele vai ficar na frente de vocês. Então, aqui é o posto fiscal pernambucano, tá galera? Esse posto fiscal é o lado de Pernambuco. E tem um outro posto fiscal lá do outro lado, que é o de Alagoas. Depois da divisa. Então, aqui se a gente tivesse carregado, teria que parar aqui, apresentar a nota fiscal, aguardar a liberação do caminhão. Como nós estamos vazio, vamos cruzar devagarinho, mas vamos cruzar na reta. Vamos passar para o lado de esquerdo, galera. O pessoal está caminhando na rodovia aí. É perigoso, né? Então, passamos o posto fiscal do Pernambuco. Até vou comentar uma coisa com vocês, galera. É um dos postos fiscais mais burocráticos que tem aqui na região. Todo o Nordeste eu achei esse aqui. Pode ser que tenha mais para cima lá. Mas até aqui, este foi o mais burocrático. Por que burocrático? Foi o posto fiscal. Você tem que chegar ali, apresentar a nota, pegar uma senha e aguardar. Aguardar até eles revisarem o seu documento. Pode levar isso 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Para depois eles liberarem o caminhão. Então, tem caminhão ali, chega a passar de um dia para o outro ali, aguardando a liberação. São um pouco, no Brasil que eu conheço, são poucos postos fiscais assim. Esse aqui é um deles. Então, só para vocês terem uma ideia. Os outros postos fiscais, a gente chega, apresenta a nota, eles dão uma verificada, carimbam e liberam. Esse aqui não. Esse aqui tem que pegar a senha e aguardar. Espero que deixe ficando legais as imagens, galera. Eu sei que o limpador de vidro aí está bem na frente, está chovendo. Não sei, eu até ia colocar mais no meio o suporte da câmera e acabei deixando na lateral aí. Então, eu estou vendo que o limpador de para-brisa para bem na frente de vocês, né? Espero que fique legal, galera. Peço mil desculpas aí. Logo à frente, temos o outro posto fiscal já do lado de Alagoas. A gente está apertando a chuva aí, galera. Quilômetro 212 da BR-101, ainda no estado do Pernambuco. Olha aí, galera. Apertou a chuva, hein? Eu não sei como é que estão ficando as imagens. Mas eu estou vendo a água na frente da câmera ali. Espero que vocês estejam vendo tudo aí certinho. Então, quase chegando aqui. Eu queria só mostrar para vocês aqui a passada para o estado de Alagoas. E a chuva parece que fez um comprou contra mim aqui. Mas tudo bem. Vai dar certo. Vai dar certo. Já tirei o pé um pouquinho aqui, galera. Com chuva é perigoso demais andar correndo, né? Não é muito rápido. Então... Vamos tirando o pé aqui. Para não termos problema. Asfalto molhado. Mas falta um olhado. Chuva. Não... Não é muito bom, não. Então, galera. Aqui, ó. Chegando, então, aqui. Ó. Bem-vindos a Alagoas. E Pernambuco desejando boa viagem e volta sempre. Beleza? Passamos, então, para o estado de Alagoas. Aqui, um novo posto fiscal. Espero que vocês estão conseguindo enxergar. Eles estão construindo um posto fiscal grande aqui. Né? E... E é isso aí, galera. Aqui vai ser o posto fiscal do lado de Alagoas. Com a divisa do Pernambuco. Ele não está funcionando agora. Futuramente vai funcionar aí. Quem sabe outro dia a gente mostre aí para vocês como é que estão os trâmites por aqui. Galeria, vamos se despedindo por aqui. Mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Quero pedir mil desculpas novamente pelo limpador, pela chuva. Quero desejar a todos que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Na sua bolha e no seu trabalho. Um abraço a todos e fui! Tchau, 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 tchau.